Bem-vindo ao Gigi, Salendra Música 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 Bem-vindo ao Gigi, Salendra Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A DER BIT RIMI 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Welcome to E.J. Salendramusik. Legendas Pedro Negri Welcome to E.J. Salendramusik. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí Jump, 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 jump Jump, 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 jump Jump up, jump up and get down Jump, 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 jump Jump up, jump up and get down Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no E aí E aí Se inscreva no E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.